Eu levantava-me em Setúbal às 6 da manhã, a minha velha avó preparava-me o pequeno-almoço, eu ia para Lisboa, ia para Lisboa para o Ezef, saía do Ezef a meio da tarde, vinha outra vez para Setúbal, ia namorar meia hora com a minha agora mulher, ia treinar porque jogava no Comércio Indústria na terceira divisão, quando acabava de treinar eu ia treinar a equipa de iniciados do Comércio Indústria, que foi a primeira equipa que eu treinava, e depois às 10 da noite ia namorar mais meia hora, comia qualquer coisa, o meu pai nem em casa estaria porque estaria como treinador a dar a volta ao mundo como ele deu, e eu à minha mãe e à minha irmã, adeus, boa noite e até amanhã, e amanhã repetia-se o dia, e da mesma maneira que eu o fiz, houve muitos que o fizeram parecido, há muitos que fazem parecido, e depois os caminhos, por diferentes razões, vão em direções diferentes, portanto eu naquele momento senti que a festa no fundo era de todos. A disciplina de vida acaba por ser importante, em 24 horas ser capaz de fazer tudo isto, em 24 horas és aluno, és estudante, tens que estudar, tens que cumprir, tens que ter responsabilidades, ainda que a um nível semi-amador jogas, e depois treinas, e tens que descansar, e tens que te privar, e tens que te organizar, acreditar que é possível, ter um projeto de vida, de carreira, entre aspas, e tentar, não de uma maneira obcecada, mas tentar que te sirva para estruturares exatamente o caminho que queres fazer, e acho que é importante, e recordo-me muitas vezes desses tempos, e por um lado recordo obviamente com a saudade de quem já virou os 50, mas recordo-me com orgulho, com satisfação. E aí